Determinar se 30 sobre 45 e 54 sobre 81 são frações equivalentes. A maneira mais simples que me ocorre de resolver isto é reduzir as duas frações aos valores mais baixos que for possível, torná-las irredutíveis e, se no final obtivermos a mesma fração, entram as duas frações são equivalentes. Comecemos com 30 sobre 45. Qual é o máximo divisor comum de 30 e 45? 15 é divisor de 30 e também é divisor de 45. Então, isto é o mesmo que 2 vezes 15 e 45 é 3 vezes 15. Podemos dividir tanto o numerador quanto o denominador por 15. Se dividirmos tanto o numerador quanto o denominador por 15, o que é que acontece? Este 15 e este 15 anulam-se, este 15 e este 15 anulam-se e ficamos com 2 terços. Então, 30 sobre 45 é o mesmo que 2 terços, é equivalente a 2 terços. 2 terços tem valores mais baixos, ou é a forma irredutível de 30 sobre 45. Agora, vamos pensar em 54. Vamos tentar fazer 54 sobre 81. 54 sobre 81. Vamos ver. Não há nenhum número que me salte imediatamente à vista, mas vamos ver. Ambos são divisíveis por 9. Podemos escrever 54 como sendo 6 vezes 9 e 81 é igual a 9 vezes 9. Podemos dividir o numerador e o denominador por 9. Podemos dividir ambos por 9. 9 dividido por 9 é 1. 9 dividido por 9 é 1. E o que leva a que isto seja igual a 6 sobre 9. 6 é o mesmo que 2 vezes 3. 9 é o mesmo que 3 vezes 3. Podemos anular estes 3 ou podemos imaginar que isto é o mesmo que dividir o numerador e o denominador por 3. Ou multiplicar tanto o numerador quanto o denominador por 1 terço. Isto é tudo equivalente. Podemos dividir por 3 ou multiplicar por 1 terço. Vamos escrever dividir por 3 por agora. Não quero assumir que já sabem multiplicar frações, porque vamos aprender isso no futuro. Vamos dividir por 3. 3 a dividir por 3 é 1. 3 a dividir por 3 é 1. E ficamos com 2 terços. Qualquer destas frações, quando simplificadas, quando as colocamos na forma irredutível, são iguais a 2 terços. É por isso que são frações equivalentes. Abertura Abertura Abertura